Música Ponte Pesca Eu sou o Beto Chioqueta e está começando mais um Bom de Pesca. No programa de hoje, nós vamos ao sul do estado do Mato Grosso. Nós vamos até a pousada Tamanduá. E olha, a viagem entre Cuiabá e a pousada já é um espetáculo. Nós estamos numa estrada parque, a MT-040, e na vinda, nós agora paramos na cidade de Mimoso, que é onde nasceu Marechal Cândido Rondon. Aqui atrás nós temos um memorial a esse grande brasileiro. Aqui à nossa frente é a casa onde nasceu o Marechal Cândido Rondon. Essa estrada aqui já começa a aventura pelo Pantanal. Quer dizer, nós passamos por jacaré atravessando a estrada, uma comitiva conduzindo o gado bem à moda pantaneira. O espetáculo das aves, tui yus, todas as aves do Pantanal. Aqui a gente já começa a observar a planície, a maior planície alagável do mundo. Exatamente. Aqui o turista já começa a sentir o que é o Pantanal. A vivenciar o que é o Pantanal, né? Você já observou aí, você já comentou a respeito dessas características que a gente já encontrou na estrada. Até festa típica. Festa típica, comitiva, tui yu yu, cabeça seco, a planície alagada com gado ao fundo, memorial Rondon, ainda temos 80 quilômetros ainda, de muita surpresa aí no Pantanal. Marcão, o Mato Grosso é um espetáculo à parte, né? É, Mato Grosso realmente é lindo, né, Beto? É uma surpresa atrás da outra. Você viu que a gente teve que desviar o carro de um jacaré, né? Um jacaré passando pela pista. É, e bonito o jacaré, o do Papa Amarelo, é uma espécie muito bonita. E Mato Grosso é isso. Mas Mato Grosso é aventura, é natureza, e ainda não chegamos ao nosso destino. E é o principal pra nós, pesca, né? Vamos lá, né? Vamos continuar a nossa viagem? Vamos pra lá, vamos lá. Quanto tempo ainda daqui pra frente? Aqui mais 80 quilômetros, duas horas de viagem. Agora vem estrada de chão. Estrada de chão. Opa, aventura. Vamos lá. E muitos desses vou fisgar, eu tô saindo pra pescar. Laralá, laralá, laueira, a cor é linda, a natureza, ajudando a preservar. Três horas e meia de viagem por uma estrada que já é uma aventura. Chegamos? Chegamos, chegamos bem, graças a Deus. Aqui é a Fazenda e Pousada Tamanduá. Fazenda e Pousada Tamanduá, margem do rio São Lourenço. Está na família há quanto tempo? 190 anos. 190 anos. Tem muita história aqui e nós vamos conhecer. Já tem um pessoal do grupo que vem contigo aí, Marcão? É um pessoal da BASF, né? Estamos aí, estamos trazendo eles aí pra eles conhecerem o lugar. São quantos pescadores? São 14. E já chegaram? Já estão aí. Bom, vamos conhecer eles e vamos conhecer toda a pousada aqui, principalmente o rio São Lourenço. Principalmente. Ele é o grande esperado, né? É a pérola aí. Do pereja do bolo, né? Isso aí. Muita coisa tem pra vir aí na Vila. Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui. É fácil controlar, arrumar as praias e vou pescar. Já nem durmo mais direito, a bagagem tá no jeito. Combinei com os meus parceiros, outra aventura vai rolar. Eu tô saindo pra pescar, eu tô saindo pra pescar, eu tô saindo pra pescar. Amanheceu no Pantanal. Olha, esse aqui, ó, é o Negão. O Negão é um Tuiuiu. Tuiuiu é a maior ave do Pantanal. Aqui chega a atingir dois metros e meio de envergadura de uma ponta da asa a outra. É uma ave que vive em bandos e esse aqui, ó, ele tá esperto. Ele vem aqui, se despedir dos pescadores, o pessoal entrega uma isca pra ele e ele achou um jeito fácil de se alimentar aqui, embora tenha muito peixe aqui no Pantanal. Bom, amanhecendo o dia, esses sons do Pantanal, as aves, chegou a hora da gente entrar aqui no rio São Lourenço. Vamos lá, porque a natureza aqui é bela, é um espetáculo à parte. Mas nós estamos atrás dos peixes. Fred, tudo pronto aí pra nosso dia de pesca? Preparado. Preparado? O que vai ser hoje? Hoje vamos começar com o pacu, passar pelo dourado e terminar no jaú. Que isca que a gente vai usar? O pacu nós vamos usar uma massa de soja, que nós fizemos aí com trigo e o dourado na tovira e a isca branca que a gente chama aqui, sardinha, alguma coisa assim do gênero. E o jaú com a tovira também, com chumbada e com isca de fundo. Você estava me falando da história desse braço do rio aqui. Como é que é isso aqui? É brincadeira ou é sério? Não, é sério e as pessoas acham que é brincadeira. É claro que não nessa proporção que está hoje, mas 90 anos atrás, quando meu avô realmente se instalou aqui e começou a construir casa, o rio passa a seis quilômetros daqui. Isso aqui na frente é uma ilha e o gado demorava muito pra beber água, essa coisa toda. Ele tinha que levar o gado todo dia. E eles vieram, antigamente era bastante gente nessa fazenda aqui. Eles vieram abrindo na enxada, no braço mesmo, pequeno canal pra puxar uma água pra vir aqui. Veio uma enchente, abriu o canal, eles vieram no outro ano, abrindo até que o braço tornou o rio propriamente dito. Quer dizer, aqui é uma intervenção já do homem, né? Quer dizer, há 90 anos atrás, por uma necessidade de trazer água mais próxima da fazenda, o pessoal começou a fazer um pequeno canal e virou esse braço do rio. Essa ilha aqui é grande, né? É grande, ela tem 143 hectares. Olha só, aqui no Pantanal tudo é de proporção absurda. Qual é a área dessa fazenda? 24 mil hectares. Tudo é grande aqui, né? Agora, olha só, os sons do Pantanal. Anny, preparada pra pesca? Pra me dar chance, Edmar? Acho que vou dar chance, vou pensar, Beto, né? Vamos tirar isso na água, né? Essa prova. Mas assim, Rio São Lourenço, Mato Grosso, primeira vez aqui, vamos ver quais as surpresas que nos reservam, né? Ponte pesca. Ponte pesca. Abertura Enquanto nós vamos para a água pescar, o Marcão vai ficar aqui, Marcão da Fishing Business, né? A Fishing Business é uma empresa que também está imbuída aí de prestar um serviço para as pousadas, para que elas possam profissionalizar melhor e, quer dizer, formar uma equipe a exemplo daquilo que se já fez no passado lá na pousada Manteiga, né, Marcão? Que as pousadas possam, exatamente como que é esse seu trabalho, né? Ó, Alberto, a gente vem com o objetivo maior de trazer qualidade e profissionalismo na pesca esportiva. Então a gente vai passar um pouco da experiência que a gente teve lá em cima, né, na formação do Manteiga e estão trazendo novidades, que é exatamente na formação de equipes de alta performance e na parte do relacionamento dos guias e condutores de pesca com o cliente dentro do barco na hora da pesca. É, exatamente. O Brasil tem um potencial para o turismo da pesca que é dos maiores do mundo, né? Que é muita água, muito peixe, bastante estrutura de pousadas. Pescador agora com uma nova fase também, podendo ter, quer dizer, o brasileiro está podendo investir mais nesse lazer da pesca, no turismo da pesca. Quer dizer, agora se passa aí por uma profissionalização das pousadas para também explorar melhor esse potencial. É, a tendência hoje da pesca esportiva é cada vez mais agregar família junto. E nasce com essa tendência uma necessidade, né, de produtos diferenciados aonde possa se atender com qualidade e dar opção para trazer essa família, né? Hoje um grupo de pesca, se quiser fazer o grupo normal, vai continuar normal, mas aparece um grande filão de mercado que é a opção de trazer a família, que hoje não existe uma atividade de lazer tão desestressante como isso aqui que você está vendo, né? Essa maravilha, esse canto dos pássaros, ser dentro do rio. E eu lanço um desafio aqui, quem conseguir ficar 10 minutos dentro do barco pescando, pensando nos problemas da cidade, não paga a pescaria. É, eu também concordo com esse pensamento. Marcão, nós vamos para a água agora para pescar e depois nós vamos acompanhar, ver como que é esse teu trabalho, que é importante também que as pessoas possam, quem nos assiste, possa entender como que é isso, até gerar mais confiança. Às vezes o pessoal, as famílias falam assim, ah, mas eu vou lá, o que que tem, como que é a pousada, eu vou ser bem atendido, é seguro, né? Então depois nós vamos acompanhar o teu treinamento. Sucesso para você, meu querido. Boa pescaria para nós? É isso aí, vai lá. O Marcão vai ficar com vontade aqui, vamos lá? O Marcão vai ficar com vontade aqui, vamos lá. O Marcão vai ficar com vontade aqui, vamos lá. Olha, esse é o socó boi. É, é uma das espécies de socó maior de todos, né? E aqui bem pertinho da gente, esse é o Pantanal, Pantanal do Mato Grosso. Tânia, é legal pescar e a natureza bem próxima assim, né? Com certeza, né? Você percebeu que ele camuflou um pouquinho, né? Ele chegou no galho bem limpo e foi para trás das folhas agora, ó. A gente se movimentou muito assim, ele já saiu. Eita! Ele não manda recado, hein? Pegou e foi embora, né? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Teu amigo? Ai, esse não veio ao Marcão. Esse é o amigo da Anny. Mas esse aí também não manda recado. Pegou e levou. Normalmente ele dá uma mamadinha na isca, né? E essa vez, ó. Esse é o detalhe do guarda de trânsito, né? O Armal. E olha o tamanho da pança do rapaz aí, né? Tá precisando de um exercício. Olha aí, ó. Esse é... Que espécie de peixe, Anny? Armal. Na verdade, a gente está em busca do pacu, mas... Peixe é peixe, né? Peixe é peixe, né? O detalhe da isca que a gente está usando aqui... Fred, e cebolinha aí é feito como? Ele é com pó de suco de maracujá, farinha de trigo. Você mistura a farinha com pó de suco de maracujá, um pouco de água para dar liga e depois coloca para ferver por 15 minutos. E esse é o prato que o pacu gosta. Esse é o prato cheiroso, né? É uma massa, ela fica bem rígida, ela prende bem ao anzol, não sai com qualquer movimento. E aí, uma chumbada, trabalho médio e esperar. Paciência, né? Vamos tentar de novo? Nós vamos mudar de lugar agora. O pacu está difícil. Então, nós vamos mudar para pesca de peixe liso, peixe de couro, né? Agora, descendo aqui, nós chegamos no encontro. Aqui é o canal natural mesmo. Aqui em Mato Grosso, esses braços menores, é conhecido como curicho, né? Certo. E aqui é o braço principal do rio, aqui é a ilha, que nós já explicamos para você, que tem 147 hectares. E aqui é o rio, propriamente dito, né? Rio São Lourenço. Rio São Lourenço. Estamos encontrando um braço, que deixamos a pousada para trás, com o rio principal, e descendo até o encontro de Cuiabá. A ideia aqui é que a água tenha mais ou menos o mesmo tanto de água no canal aqui, no curicho, do que no leite principal. Exatamente. É porque esse canal acabou sendo um desvio, né? E acabou ficando mais forte do que o próprio rio. Agora, olha só, o jacaré aqui na margem, ó. Olha, o jacaré fica com a boca aberta para que a temperatura do corpo dele possa se igualar com a temperatura do ambiente, né? Ele está com o ar-condicionado ligado ali. Bom de pesca! Bom de pesca! Bom de pesca! Ponte Pesca Um tempinho na nossa pescaria, nós estamos no condomínio Porto Rico Resort Residência, acompanhando o andamento das obras. Fábio, que espaço é esse e a quem ele é destinado? Aqui nós estamos num espaço aventura, são vários desses espalhados pelo condomínio e é destinado para as crianças. Na verdade é um playground construído com um ecolipo tratado para as crianças terem um contato melhor com a natureza. Então ele vai estar aqui num condomínio brincando, num playground, em contato direto com a natureza, que é o que o condomínio está proporcionando. É o lazer junto com a natureza que é o Rio Paraná. E você pode conferir todas as informações a respeito do condomínio através do site www.condominioportorico.com.br Espaço aventura, aqui também as obras seguem em ritmo acelerado. Condomínio Porto Rico Resort Residência, nada como ter tudo de verdade. Música 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 Pessoal do grupo que está na pousada aí, pessoal trocando de lugar, pescaria assim mesmo, vai num ponto, pesca um pouco ali, muda de jeito. lugar e eu aqui fisguei algo que parece não ser grande, mas é o peixe. Vamos ver o que é que vem aqui. O pessoal está trocando de lugar aí, mas vamos pegando peixe. É uma piranha. É uma piranha grande. Olha o pessoal Tá todo mundo indo pra pousada Tirar que é perto do meio dia É perto do meio dia agora O pessoal tá subindo pra pousada É, o pessoal tá subindo Olha o tamanho dessa piranha Aqui no Pantanal O pessoal Faz alguns pratos da piranha também Que é o famoso caldo de piranha Olha só O tamanho da piranha A dentição Dela, que esse peixe aqui Não dá pra brincar com ele Tirar logo aqui O pessoal tá subindo o rio Sinal de que pra baixo Não tá muito bom de peixe Deixa eu mostrar aqui Olha aí Olha a dentição dela Esse peixinho aqui Põe medo no pessoal aqui no Pantanal Mas não é a piranha que nós estamos buscando São atrás dos peixes de couro Aqui tem muito jaú E o bico de pato Eu agora tô querendo pegar um bico de pato Que é o jurupesem Ah, levou pro enrosco Caramba Levou pro enrosco Agora é peixe bom Peixe bom, só que foi pro enrosco Mas ele foi lá pro Vou soltar um pouquinho de linha Fui lá pro meio do mato Já foi embora O jacaré no Pantanal Já esteve ameaçado de extinção E no final da década de 80 O governo proibiu o abate Do jacaré E hoje Existem estimativas que Passam de 20 milhões de jacarés no Pantanal Outros falam em 30 milhões Mas o interessante é que é o seguinte O jacaré dá esse clima de aventura Pra pescaria Você tá navegando, pescando E sempre com a companhia dos jacarés Olha só A ave símbolo do Pantanal O Tuiuiu Construindo o seu ninho Aqui um casal, né? A pescaria aqui no Pantanal É detalhe Você tá observando a natureza Os jacarés A gente tá navegando aqui Olha O jacaré Aqui do lado Cardeal Aves O Tuiuiu fazendo o ninho É impressionante, né? Aqui Quando você vier pra pescar no Pantanal A nossa dica é A fazenda, a pousada, a tamanduá Separe um tempo pra você ficar Contemplando a natureza Isso é um presente de Deus, né? E o Pantanal merece E precisa ser preservado Uma das formas é o turismo, né? O turismo ecológico Quer dizer, gerar recurso Gerar renda pro pessoal Sem o pessoal precisar O Pantaneiro precisar Retirar os seus recursos daqui, né? Mais um período de pesca A gente vai entrar no Rio São Lourenço Agora pra pescar O pessoal que tá aqui Alguns do grupo já se mandaram, né? Já estão na água Aí tem os mais atrasados Como a gente sempre, né? Você é... Paulo, né? Isso Paulo, você é a primeira vez que tá pescando? Primeira vez que eu venho aqui pescar E aí, tá gostando? Tô gostando do esporte É Você já é pescador, né? Eu gosto Quantas vezes você já veio nessa região aqui? Essa região é a primeira Primeira vez? Isso Tá acostumado a pescar um pouco lá pra cima Lá pra Rondônia É Mas vocês são do Mato Grosso Trabalham aqui, né? Sim É regional nosso aqui Eu sou de Campo Grande Você é de Campo Grande? Tô em Primavera Você? Em Primavera do Leste Mas você é natural de onde? Não, eu sou natural do Paraná Do Paraná Aí, ó Mais um paranaense aqui com a gente, né? De que lugar? Londrina Ô, pessoal de Londrina aí, ó Tem muito pescador Londrina, Maringá É uma região de muito pescador, né? E aí? Tá gostando dessa experiência? Tô gostando muito da experiência, hein? Peguei já algumas coisas Já tirei o dedo, como diz o pescador O pescador já aprendeu Bom, boa sorte pra vocês Valeu E a gente também vai pra água aqui Porque o rio São Lourenço É um ícone da pesca aqui no Mato Grosso Ele vai se juntar com o rio Cuiabá Mais lá na divisa do Mato Grosso do Sul E é um rio muito piscoso Bom dia, tudo bem? Você também faz parte do grupo dos atrasados Que chega em cima da hora pra pescaria Perfeitamente O peixe já tá esperando lá? A gente manda a equipe, eles medem Vê se tá bom, se tá ruim E aí informa a gente e a gente vai Vocês vêm sempre pescar aqui como que é? Eu vejo pelas camisas aí que já tem pescaria na Araguaia Pescaria... O Mato Grosso é farto de pescaria, né? E a gente não tem muitos outros recursos, né? Não tem shopping, a gente mora no interior e tal A gente aproveita pra pescar E como é bom pescar, a gente tenta o máximo possível Eu vou fazer uma pergunta pra você Você consegue lembrar de negócio quando tá pescando? Nem faço esforço Não tem jeito, né? Não, é melhor não, né? Então a pescaria é isso, né? É pra pessoal que tem trabalho estressante Que tem metas Que tá sempre correndo, né? Positivo Quando vem pra cá Aí... Desliga, relaxa E aí segunda-feira volta Recarrega as baterias Bom, vamos pra água? Vamos Então vamos lá Olha só as corredeiras aqui Esse é o lugar apropriado pra pesca do dourado, né? A gente pode ver a formação de corredeiras aqui E embaixo é um pedral Olha só Isca viva, sem chumbada Arremessa Deixa uns Cinco segundos Se não teve ação ali Você recorre E arremessa de novo Não teve ação A gente arremessa de novo Recolhe E arremessa de novo Cara Olha só Bom, a Anne tava arremessando Deixou a varinha dela Aqui eu vou aproveitar Né, Fred? Dançou Deixou a vara na secretária Perdeu Ei, Anne Te sacaneei agora Vamos ver o que é que vem aqui Caramba É peixe Não é peixe grande Mas é uma piranha É uma piranha Pô, Anne Agora você me sacaneou, hein? Tava tudo combinado Tava tudo combinado, né? Ela falou Não, pode pegar Piranha E eu sei que o pessoal de casa Aqueles que assistem O programa Bom de Pesca Tavam torcendo Pra que fosse uma piranha, né? Ô, Beto Vai pegar Na varinha da Anne aí, ó Vai ser uma piranha Só pra ele aprender Olha o tamanho Eu já conheço o trabalho da vara Quando pega piranha Quando pega armado Deixa eu deixar você pegar Bom Essa vai Pro caldo A Conrad Caminhões Tem novidades pra você Toda a linha a cargo Sem entrada E em condições Imperdíveis É isso mesmo, Carlos Ardaits? Oi, Beto Enquanto você pesca aí A gente trabalha aqui Bem, a Ford Juntamente com a Conrad Continua com a taxa especial Via BNDES De 4% ao ano Pra toda a linha de caminhões O cliente liga pra gente A gente manda um consultor Na casa ou na empresa dele E faz toda a documentação O crédito é fácil de aprovar E o processo é rápido Liga pra gente E aproveitem Um abraço, Beto Venha aproveitar Na Conrad Caminhões Conrad Caminhões Londrina Maringá E Cascavel Conrad Caminhões E Ford Caminhões A gente tem estrada Uh, 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 uh Ponte Pesca A gente tem estrada Olha o palmito, pula palmito, olha o tamanho desse palmito. Ele é briguento, peixe liso, peixe de couro, mas ele é muito esportivo e muito saboroso também. É, muitas pessoas preferem o palmito do que o pintado ou o cachara. Engraçado que esse é um peixe liso, mas ele não tem os barbilhões, né? É. Olha só o tamanho da boca do rapaz, hein, Ari? É uma bela boca, hein? É. Muito esportivo, dá o seu show. Olha o olho dele, Beto, que é bem abaixo assim. É pequenininho, né? Parece o olho do tubarão, né? É bem na linha da boca. Então, volta para a vida, para o Rio São Lourenço, aqui no Mato Grosso. Aí, caro! Valeu, Anny, parabéns! O teu objetivo era um dourado, né? Na verdade, assim, esse Rio São Lourenço, nessa região aqui, ele tem algumas corredeiras, né? Uma pedreira, né, Fred? E aí, esse era um lugar... Pro dourado. Pro dourado. Mas assim, Beto, mostra-se a diversidade de peixes no Rio São Lourenço, né? Exatamente! Aqui, você nunca sabe o que vai saltar quando você fisgar o bicho. E ele saltou mesmo, né? E olha só, na isca artificial também pode entrar a piranha. Olha, o alvo não é a piranha, mas entrou uma, vamos tirar ela e continuar arremessando. Olha, o pessoal aqui abaixo, bem na corredeira ali, ó. Vamos pegar um douradinho. Aí... Olha só. Aí, o peixe deu alegria pro pescador. Olha lá, o pula, pula lá, pula lá. E aqui o nosso... O nosso guia. Fred, o que que é aí? Dourado? Parece um dourado, rapaz. Douradinho na morenita. Mas esse é pequenininho, hein? Nem... Sempre é bom, né? Nem cor de dourado ainda não tem. Aí, quer dizer que tem peixe pras futuras gerações aqui, hein? Aí, olha aí. O rei do rio, São Lourenço. Esse é o príncipe ainda. Esse é o príncipe ainda. Olha aí. Já tá com toda a voracidade do dourado atacando as morenitas, né? Aí, garoto! Nosso primeiro dourado aqui, hein, Fred? É. Vamos atrás do pai dele agora. É. Plena harmonia mesmo, né? Capivaras, aves, jacarés. Essa é a cena típica do Pantanal, né? A gente até cortou o motor aqui. É o tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal. E o cabeça seca. A lagoazinha vai secando, os peixinhos vão ficando ali. E aí, o que mais adianta ali, ó, o jacar. Peixe bem esportivo, hein? Esportivo, a coloração dela é linda, né, Beto? É. O sol, assim, dá um... Um brilho. Ó. Vamos tirar ela. Enquanto estamos com as varas na espera aqui, um arremesso... Um arremessozinho faz... Faz bem a qualquer pescador, né? E pescadora também, né? A cachorra pacão. Mais uma das espécies do Pantanal aqui. Então, a esportiva cachorra volta pras águas do rio São Lourenço. Só que beleza, né? Natureza aqui do Pantanal. Você tá sentado aqui montando equipamento pra... Pra pesca. E aí, o bichinho do lado aqui... O pessoal chama aqui de Xiningu. Olha o tamanho da tuvira, hein, Anny? Bicho esperto, né? Você viu? Coisa fina na boquinha dele. Já pensou a mão ali naquela dedução? 123 anos de história. Que nós temos aqui meu irmão. Uma avenir com 80 anos. 5, 3 anos. Que horas no Que horas no canto? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri